aqui dando continuar um vídeo aqui para vocês verem o trecho ruim aqui sei lá, deu uma pausinha ali, mas vamos continuar de novo aqui um trecho ruim aqui para vocês verem aqui aqui só o comecinho aqui olha, ia caindo agora com o celular e tudo vamos vendo aí pessoal do jeito olha aí o pessoal aí com os pés tolando devagarzinho aqui para não escorregar, para não derrubar a mulher a mulher é só o bolão dentro da rede sai do meio, satanás de rabo olha aí, olha a situação que vai aí olha aí olha o lameiro que tem aí nem tratou para essa aqui que é tola olha o carrinho ali olha aí, está acolá esperando acolá, só pode vir até acolá vai acolá a doença esperando cuidado vamos que vamos pessoal, olha aqui situação devagarzinho segurando por cima deslizando olha aí para vocês virem eu vou prefeito de Alfonso Cunha o que que acontece olha aí, o dedo, deixa a estrada para passar o dedo do mato aqui para não deslizar os pés para não se encorrar, não tem pessoal? o negócio aqui está meio cheio, está meio esquisito olha aí, o Luibu que botou uma encanação está com mais de uns vinte anos que ele botou essa encanação aqui dentro do chão ainda é agitado mesmo jeito olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí, olha aí olha aí olha aí mãe, eu vou vai te lascar para eu vou olha aí pessoal para vocês verem aí olha uma d'água aí cadê a fonte que tem aqui olha aí moto aqui nem moto passa aqui acaba metendo moto entrando tinha uma moto boa aqui se acabar tudo metendo na lama porque não tem estrada aqui em frente não tem olha aí vai quebrando galho de pau aqui para poder passar, não tem? arrudeando a água situação aí olha aí para onde eles não vão aí e eu vou por aqui nem para ir para o dentágua não tem todo cuidado para não derribar o celular olha aí está por lá esperando a ambulância aqui lá é bem que faz a menor força que a gente tem aqui esse mesmo ruim esse mesmo situação foda não mata e aqui diz que é estrada boa menino só no asfalto olha aí só lama daqui uns três quilômetros até chegar na minha casa sendo na rede porque não tem estrada para carro passar não cai não está bem segura aqui ah sei lá que não cai não segura aí dentro da rede não vai dividir com os pés não manel rapaz segura os pés e aí vai ter aqui o prefeito fez a força e manda a menor embolô que você tem aqui e aí o prefeito não está aí não e agora pelo vinho não vem não vem e aí 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 e aí